A abertura foi realizada na noite de ontem na Biblioteca Pública Municipal Professor Helena Braudio Pato Branco A exposição de artes visuais Pato Branco 70 anos conta com seis obras Além da importância de a gente valorizar os nossos artistas por meio do edital da Lei Odir Blanc que com esse recurso eles propuseram esse projeto Então são duas obras que vão ficar no acervo do município da Jurema e do Juan E aí as demais artistas foram convidados para retratar Essa homenagem dos 70 anos Então hoje esse vernissagem ele abre essa comemoração E todo mês nós do Departamento de Cultura teremos uma programação bem diversa com todos os ramos das artes A artista Jurema Pereira fez uma homenagem à família Carvazola Uma das pioneiras de Pato Branco Que é uma dessa obra que eu conheci, frequentei essa loja E quando nós pensamos em fazer isso foi a primeira ideia que tive Homenagear essa família que até hoje são comerciantes de sucesso E muitos valores trouxerem muitas coisas boas à nossa cidade O artista cubano Juan Ramon também participa da exposição de homenagem aos 70 anos de Pato Branco É muito importante, já que como artista estrangeiro Meu trabalho é conhecido aqui em Pato Branco E aí a gente vai formando parte dos artistas da cidade Representando o edifício de Carvazola A exposição pode ser visitada de forma gratuita no horário da biblioteca Das 17h às 17h, não fecha para o almoço As obras permanecerão na biblioteca até o dia 8 de julho Porque será uma exposição itinerante Pretendemos então começar aqui na biblioteca e ir para demais lugares Então já recebemos alguns convites nesta noite E vamos levar a arte até as pessoas Então edifícios públicos, edifícios privados, no comércio, no aeroporto, na rodoviária Por onde vocês passarem, a gente quer que no caminho vocês encontrem arte